Abra sua Bíblia no livro do profeta Bacuque, capítulo 3. Antes de lermos o texto, uma oração. Eu gostaria de, em caráter introdutório, falar sobre o que a gente vem fazendo nos últimos dias e também uma introdução sobre esta passagem que nós vamos nos debruçar nessa hora. Durante todo esse mês, mês que comemoramos o dia de Pentecostes, já tem sido uma praxe nossa separar esse mês para refletir de uma forma mais intensa sobre o ensino bíblico acerca da terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo de Deus. E durante esse mês especificamente, desse ano, nós preparamos algumas mensagens, falamos sobre o significado de Pentecostes, isso em nossos cultos públicos. Também em aulas de escola dominical, a relação de Babel, Pentecostes e o glorioso dia final quando pessoas de todas as línguas, tribos e nações estarão diante do Cordeiro. Aprendemos sobre um exemplo de despertamento espiritual, que é algo que Deus é poderoso para fazer em nossas vidas, pegando o exemplo de um momento de conversão, de transformação de vida, quando estava Davi endurecido pelo pecado e Deus o vivificou, usando o profeta Natan, repreendendo, e ele então se arrepende, compõe o Salmo 51. Também vimos um exemplo de vivificação na cidade de Éfeso, semana passada, com a pregação aqui do nosso querido irmão pastor Arnaldo. Também expusemos aqui o Salmo 80, onde tem uma oração pedindo a Deus que visite seu povo restaurando, vivificando o seu povo conforme a sua palavra. Então, ao longo desse mês, como temos feito já há vários anos, nós selecionamos alguns temas para a gente tratar mais especificamente disso. E hoje vou finalizar o mês com mais uma palavra. Hoje o nosso culto tem como temática avivamento espiritual. E eu quero falar sobre uma oração por avivamento, que é o texto que nós vamos ler dentro de instantes. Além disso, Deus nos deu a graça de ver o doutor Augusto Nicodemos produzir um livro recente agora, e muitos já compraram, é um livro sobre despertamento espiritual, com esse título. Um livro de boa, de fácil degustação. Eu mesmo li numa sentada. Já reli de novo, já voltei nele. Algumas coisas bem interessantes, várias pessoas também já adquiriram. Se não quiser adquirir, adquira o quanto antes, para você também se deleitar com esse ensinamento. E ao longo deste ano, nós temos falado, foi a minha primeira mensagem em janeiro, e ao longo do ano, tenho falado também sobre despertamento, quando Deus desperta as pessoas, o que acontece. Então nós temos trabalhado essas temáticas e temos esse anseio em nosso coração. Então hoje, nós temos a oração do profeta Abacuque, uma oração por avivamento. A expressão que nós vamos ver é ele mesmo dizendo, aviva, Senhor, a tua obra. É ele orando a Deus, pedindo por avivamento. Nós vamos aprender um pouco sobre isso nessa ocasião. Mas antes de lermos o texto, deixa eu lhe dar um contexto de onde é que Abacuque faz essa oração. O profeta Abacuque, cujo nome em hebraico significa aquele que abraça, ou abraço, propriamente dito, abraçar, ele escreve o seu oráculo, que é pequeno, apenas três capítulos aqui, onde nós temos no capítulo 1 a reclamação do profeta, ele se queixa diante de Deus, depois nós temos a resposta de Deus, e no capítulo 3 o reconhecimento do profeta diante do Senhor. De forma um pouco mais pormenorizada, nós temos no capítulo 1 o profeta se queixando diante de Deus. É como se ele perguntasse assim, por que é que os pecados do povo de Deus não são punidos? O povo de Deus está fazendo coisa errada e o Senhor não faz nada. E então Deus responde ao profeta, ainda no capítulo 1, dizendo, eu estou prestes a punir o povo. Não fique achando que eu não vou punir, eu vou puni-los. E vou usar os caldeus para isso. Os babilônicos, os babilônios, os caldeus, eles vão invadir Jerusalém, Jerusalém, vão levar cativo o povo para a Babilônia e eles vão ficar lá o cativeiro dos 70 anos. Então Deus respondeu ao profeta assim. E o profeta continua se queixando. E agora ele fala, mas como é que o Senhor usa um povo ímpio para disciplinar o seu povo? E a resposta de Deus é, para ele assim, eu também vou depois disciplinar os próprios babilônicos, os babilônios, mas o justo deve viver pela fé. E é daqui onde vem a grande expressão, que foi lema da Reforma, mas antes disso o apóstolo Paulo toma, de que o justo viverá pela fé. É aqui do texto de Abacuque que nós temos essa instrução. Aos fiéis cabem-lhes viver pela fé. E chega então o capítulo 3, que é onde nós vamos ler, que nós temos aqui um verdadeiro salmo. Inclusive está escrito assim, no verso 1 já diz assim, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto ou de um salmo. Então tem a mesma estrutura de um salmo. Como é que é o capítulo 3 estruturado? O versículo 1 é o cabeçalho dele, como em todos os salmos. Já vem o título, por exemplo, salmo de Davi, salmo didático de Azaf, alguma coisa aqui. Então verso 1, introdução. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Verso 2, que é onde nós vamos ficar. Hoje eu vou pregar só sobre um versículo. Versículo 2, que é a petição do profeta Abacuque. Depois os versos 3 a 7, em resposta à sua petição, Deus há de aparecer numa teofania. Versículos 8 a 15, a batalha de Yavé contra os seus inimigos. Os versos 16 a 18, o posicionamento correto do profeta, que mesmo em meio às crises e adversidades, ele diz, eu vou me alegrar em Deus, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E o verso 19, a conclusão deste salmo. A lição principal do livro de Abacuque é que no meio das adversidades, nós não devemos questionar, e sim nos santificar. Em vez de ficar só questionando por quê, por quê, por quê, dobra o seu coração diante de Deus e se santifique, porque Deus sabe o que Ele faz. Então, vamos ler juntos? Convido você a ler comigo o pedido, a petição de Abacuque, nesse contexto, como resposta aos princípios da aliança. Então, ele responde em oração. Versículo 12, leíamos juntos. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Aviva, Senhor, a tua obra. É a petição de Abacuque. É lícito a nós orar por avivamento? Sim. Primeiro vamos entender o que é isso. O que é avivamento? Porque essa palavra, ela é desgastada na nossa época. Quem sabe, falou de avivamento, você já pensa que a igreja preteriana vai ficar pentecostal. Agora. Eita, hoje vai descer o fogo aqui. Vai ser o avivamento ou o reavivamento, coisa do tipo. O que é avivamento do ponto de vista bíblico, que é o nosso compromisso é com a Bíblia. A primeira vez que nós temos alguma referência a essa mesma palavra que aparece aqui, traduzida como aviva, é lá em Gênesis, capítulo 45, se você quiser dar uma olhada lá. E é dito totalmente fora do contexto religioso, mas é só para a gente ter a essência do significado dessa palavra. lá em Gênesis 45, vocês conhecem a história de Jacó, tinha seus doze filhos, o caçulinha era mais queridinho de Jacó, tinha uma predileção, deu roupinha colorida para ele, isso provocou ir entre seus irmãos, seus irmãos resolveram matá-lo. mas depois mudaram de ideia, não vamos matar não, vamos vendê-lo. E mandaram ele para o Egito e informaram para Jacó, vê se essa é a roupa do teu filho aí, melada com sangue de cabrito lá. E Jacó então descaiu seu semblante, ficou entristecido por causa do anúncio da morte de seu filho José, o filho a quem ele tanto amava, por ser filho de Raquel. E naquele momento então, Jacó está caído e vai ficar assim por anos. Enquanto isso, a história está rodando lá no Egito. E José fica lá, sofre o pão que o egípcio amassou, mas depois de alguns anos Deus faz dele governador do Egito. E agora que ele se revela a seus irmãos, tem toda aquela história, e aí ele perdoa seus irmãos, eles se encontram, se abraçam, se choram. Aí José diz, manda chamar meu pai para cá, fale para o meu pai que eu estou vivo. E aí chega agora o Jacó, está lá esses anos todos, triste, desanimado. E aí vem aquela comitiva do Egito. Quando a comitiva do Egito está chegando, os irmãos de José, os filhos de Jacó, paiinho, se fosse baiano, e ele dizia assim, paiinho, o senhor não acredita, meu pai, José está vivo. Jacó, a questão é essa, rapaz, conta esse negócio direito. E aí a Bíblia chega a dizer que o coração dele ficou como sem palpitar, lá no capítulo 45, verso 26. O coração lhe ficou como sem palpitar, não é que parou o coração, sabe aquele negócio que dá aquela emoção assim, pausa dramática, e aí fica aquele, e aí ele fala, não, não é verdade, José morreu, vocês me mostraram, não pai, ele está vivo, ele está vivo sim, ele mandou até vir buscar o senhor, que as coisas, ele é governador do Egito, mandou vir buscar o senhor. Quando Jacó começou a olhar os carros de faraó e tudo aquilo, caiu a ficha do Jacó, ou Jacó, não é que é mesmo, rapaz, o meu filho está vivo. Essa boa nova que veio sobre Jacó, meu filho José está vivo, olha o que diz no versículo 27 agora, 45, 27, porém, havendo-lhe ele contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Então, na hora, aquele homem que estava assim, sabe aquele ré acabado, triste, desanimado, ó vida, ó azar, qualquer filho que fazia qualquer coisa, ele não estava aí, José morreu. Agora, a notícia do José vivo, reviveu-se-lhe o coração. Aqui está para a gente entender o que é avivamento, porque a mesma palavra lá de Abacuque é essa aqui. O que foi que aconteceu com Jacó? Estava num estado deplorável do ponto de vista de suas esperanças, porque viu que seu filho estava morto, ou pelo menos achava que era isso, veio uma boa nova para ele que reacendeu de novo a chama no seu coração, fez ele reviver e agora, e aquele que não saía mais para nada, porque velho vai chegando uma época assim, não, eu não gosto, não gosto de ficar no meu canto, não gosto de ir para canto nenhum, mas naquele momento o homem disse, pois eu vou, arruma as coisas aí que agora eu vou, criou energia de novo, deu um gás no velho Jacó e o Jacó então volta para o Egito e encontra seu filho e ali prossegue a história, mas deixando a história de lado, eu só contei isso aqui para ver o significado da palavra, que dá a ideia de reviver de algo que estava morto e que foi vivificado, a propósito, essa é a palavra que é mais traduzida na Bíblia, quando se faz referência a essa ação de Deus, de fazer com que o morto viva ou que um crente que por causa do decaimento provocado pelo pecado desanimou, mas depois acorda de novo, a Bíblia usa essa expressão vivificar ou foi vivificado, vivificação, ou seja, Deus dar vida para a pessoa, Deus fazer com que ela reacenda de novo e é esse o nosso entendimento sobre avivamento, não é muito barulho, não é bagunça, não é manifestações que você não sabe nem explicar o que é, mas é Deus fazendo pulsar vida dentro de um coração tomado pelo desânimo, pela tristeza, pelo pecado, é Deus fazendo o que reacenda a chama no coração, é uma operação poderosa do Espírito Santo de Deus no coração do seu povo eleito, fazendo com que eles abandonem o pecado, como nós vimos no caso de Davi, fazendo com que eles se despertem para as coisas de Deus, acordem de onde eles estão e comecem a se enquadrar naquilo que Deus deseja, isso não é produzido por ninguém, que não seja o próprio Senhor, nós não produzimos avivamento, podemos falar sobre o assunto, ensinar sobre o assunto, mas é obra soberana de Deus que faz, quando quer, se quiser, onde ele desejar, e ao longo da história, nós vemos momentos em que Deus, simplesmente por bondade e misericórdia, aviva o coração do seu povo, o povo estava tudo caído, e de repente Deus faz algo e eles acordam, muito comum isso no livro dos juízes, o povo está todo em pecado, todo lá, que vida miserável, difícil, aí Deus levanta um juiz para libertar o povo, o povo todo fica animado de novo, vivificado, aí se acostumam com a bênção e decaem de novo, quando eles decaem, aí Deus levanta outra pessoa e vivifica o seu povo, então Deus sempre fez isso ao longo da história, no Antigo Testamento nós temos vários momentos assim, no Novo Testamento nós também temos histórias que mostram isso, e na história do cristianismo ao longo dos séculos temos vários momentos em que Deus, de uma forma soberana, poderosa, mediante a sua palavra, ele concede a bênção de despertar pessoas espiritualmente, para que elas possam ter vida com Deus, e é isso que Abacuque aqui está suplicando, aviva ó Senhor, aviva ó Senhor a tua obra, da vida no meio do teu povo, faz algo que só o Senhor mesmo é capaz de fazer, se eu tivesse condições, eu olhava para os coraçõezinhos assim, às vezes na vida de pastor, você encontra a pessoa assim, todo desanimado, quebrado, aí fala, vamos irmão, não tem mais jeito não, se eu pudesse, se eu tivesse um dedinho assim de avivamento, aí a pessoa, como Jesus é bom e maravilhoso, a pessoa deprimida, angustiada, aí você, dá um toque, mas não é, não é desse jeito que acontece, só quem dá esse toque de vida, de despertar a pessoa e de mudar a condição do coração dela, é Deus, e ele faz isso se ele quiser, com quem quiser, aonde ele quiser, e se não quiser fazer também, não tem quem faça o que for para que isso aconteça, é obra livre e soberana do Deus Todo-Poderoso. Mas, nos voltando mais uma vez para o texto de Abacuque, eu gostaria de pensar com vocês nessa oração por avivamento, algumas coisas que nós podemos destacar dessa passagem e que pode trazer instrução para nós sobre esse importante tema que deve ser também o nosso clamor hoje, Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra, ó Senhor. Um outro detalhe, antes de prosseguir ainda, é o tempo verbal que aparece esse verbo, ele aparece num tempo verbal hebraico que nós chamamos de Piel, que dá a ideia de intensidade. Ou seja, não é assim, tipo, acorda mais ou menos a pessoa, desperta ela pela metade. Não, é algo intenso. Se Deus despertar aquela pessoa, ela vai com o zóião arregalado, ela não vai dormir mais. Se Deus despertar aquela pessoa, ela não vai ficar meia no pecado, meia com Deus, ela vai querer mais de Deus. Ela não vai ficar num meio termo, é algo intenso. A oração do profeta é, aviva, mas faça isso com força. Faça isso de uma forma poderosa, como só o Senhor pode fazer. O que é muito comum na literatura hebraica, as petições a Deus, por exemplo, buscar a Deus, orar a Deus, louvar a Deus, sempre aparece nesse mesmo tempo verbal, dando a ideia de intensidade. Ou seja, tudo que a gente faz para Deus deve ser intenso, profundo e de todo o nosso coração. E por isso o profeta do fundo da sua alma clama, aviva, ó Senhor, a tua obra. Dá vida de novo, reacende a chama nos corações do povo de Deus. O que nós podemos aprender sobre essa oração por avivamento? Primeiro, tudo no verso 2 apenas. Nós podemos aprender que a oração por avivamento é precedida por um alarde do coração ou no coração. Olha o que ele diz no início. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Essa oração por avivamento, ela é precedida por um alarde dentro do coração. Literalmente, poderia ser traduzido assim, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e estou temendo, estou tremendo diante disso. Está mexendo comigo o que eu ouvi do Senhor. Meu Deus do céu, isso está me deixando estremecido. Aí aqui está traduzido como alarmado. E é bem assim que a gente deve realmente pensar. Quais são as declarações de Deus que nos deixam alarmados? No caso aqui de Abacuque. Abacuque ouviu, tenho ouvido, ó Senhor, tuas declarações e me sinto alarmado. Quais foram? Capítulos 1 e 2. No capítulo 1, Deus disse, eu vou punir o meu povo. Eita, Senhor, o Senhor vai punir o povo? Sim, vou castigar o meu povo, porque meu povo está fazendo coisa errada e eu vou castigar o povo. Isso começou a deixar Abacuque assim. Quer dizer que o Senhor não vai passar a mão na cabeça de ninguém, não? O Senhor vai realmente disciplinar? Vou. E vou usar uma nação ímpia. Deus, como é que o Senhor usa uma nação ímpia? Vou usar os caldeus que são cruéis, que são malignos e eles vão destruir o povo, vai destruir a cidade, vai destruir o templo, vai levar esse povo cativo depois para a Babilônia. E Abacuque, ouvindo aquelas coisas, como é que ele ficou? Alarmado, ele falou, meu Pai do céu, quem é esse Deus que faz uma coisa como essa? Então, olha só que interessante a gente pensar aqui. Avivamento não é simplesmente algo positivo. quer dizer, é sempre positivo, mas no primeiro momento aqui, pela declaração do profeta, parece que vai ter destruição primeiro. Olha, o negócio ali estava, um grande avivamento aconteceu, não parece que é uma coisa que progrediu, não é? Você falou, houve um grande avivamento na Inglaterra, no século XVIII, XIX, aí você fala, as igrejas cresceram, houve um grande avivamento nos Estados Unidos, na África do Sul, na China, na Coreia, e aí você vai contando esses momentos, houve grande avanço da igreja. Aí aqui, quando Deus fala assim, olha, Deus vai fazer uma grande obra. Qual é a obra? Eu vou destruir o meu povo. Um terço vai ser destruído a fio de espada, um terço vai morrer a míngua, um terço vai ser levado cativo para a Babilônia, não vai sobrar uma casa, nem o templo vai ficar inteiro, vai ser queimado, e vocês vão ficar fora da terra de vocês 70 anos, ou seja, praticamente sua vida inteira. Quando Abacuque ouviu isso, ele ficou alarmado. Minha pergunta para você é, você está alarmado com o que Deus diz em sua palavra? Você está alarmado diante das coisas que acontecem ao seu redor? Você está percebendo o que está acontecendo nos nossos dias? Vamos aplicar isso agora para nós. Abacuque ficou com os olhos arregalados assim, meu Deus do céu, o Senhor vai acabar com tudo que a gente está vendo aqui por causa dos pecados do povo? E hoje? Será que Deus está vendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor? Será que Deus está vendo a malignidade crescendo nas cidades, na nossa sociedade, no nosso país? Será que Deus está vendo isso? É claro que Ele está vendo. E aí você fala, Deus, por que o Senhor está vendo tudo isso e não faz nada? E Deus, então, responde, eu vou fazer. Eu vou punir. Mas olha para os crentes hoje em dia. Todo mundo diz que é cristão. Nosso país é um dos maiores países do mundo, como país de maioria cristã. E qual o impacto disso na vida das pessoas? Que transformação existe na vida das pessoas? O Senhor está vendo como esse povo vive um cristianismo falso, Deus? O Senhor está vendo como as pessoas professam fé, mas tem ética pagã? O Senhor está vendo isso? E Deus, estou vendo? E vou puni-los por isso. Será que Deus só puniu o povo dos dias de Abacuque ou Ele também pode punir as pessoas nos nossos dias também? Nunca esqueçamos. Deus não é simplesmente um Deus amoroso e bondoso. Deus também é um Deus justo e que não tolera o pecado. e como Deus justo há de punir aqueles que vivem na iniquidade. E o que é interessante a gente lembrar é que o castigo de Deus começa no meio pelo povo de Deus. Antes de Deus castigar uma nação, de castigar os pagãos, Deus começa castigando os seus. Porque os seus têm a revelação, os outros lá não têm. Você tem conhecimento da verdade, os outros não têm. Aqui muito é dado, muito será cobrado. será que você está alarmado em relação a isso? Então, a oração do profeta Abacuque aviva, Senhor, a tua obra é em meio a isso. Ele está vendo o que Deus está dizendo que vai acontecer. Meu Deus, se o povo não tomar jeito, se as pessoas não se arrependerem, se as pessoas não abandonarem os seus maus caminhos, vai vir destruição, desolação sobre esse povo. E aí vem a oração aviva, Senhor, ou tua obra. É como se dissesse, Senhor, gera arrependimento nessas pessoas, muda a vida dessas pessoas para que eles não precisem ser destruídos. Oração por avivamento é precedida por um alarde no coração. Pessoas que estão alarmadas, despertadas, ouviram as declarações de Deus e estão preocupadas com isso. Minha pergunta para você é, você anda preocupado com o que Deus está falando ou você já está acostumado com o pecado que todo mundo acha que é normal? Uma vida, por exemplo, como a gente vê hoje, banalização sexual. As pessoas vivem como elas quiserem, fazem com quem quiser, tudo normal. Você também acha isso normal? Pergunta se Deus acha normal. olha como as famílias estão vivendo, olha os padrões de desobediência, de negligência, os modelos de família que estão sendo apresentados hoje em dia. Você acha que Deus se agrada disso? O que você acha? Será que Deus não há de punir as pessoas por isso? A desonestidade das pessoas, às vezes a gente vê desonestidade na política e esquece que aquilo que está lá em cima é um retrato daquilo que está embaixo, no meio do povo. Só que aquele tem mais oportunidade do que o outro de se ganhar dinheiro ilicitamente, de fazer coisas erradas para alcançar um proveito depois. Será que Deus está vendo a nossa ética? E o que ele acha disso? Irmãos, devemos ficar alarmados. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É bom você despertar para essas coisas. Sabacuque, quando ouviu as declarações de Deus, ele ficou ali, hoje eu não consigo dormir, o cabelo dele ficou arrepiado, ele ficou, meu pai do céu, o que vai acontecer daqui para frente? Nós precisamos olhar para as coisas ao nosso redor e não achar que é normal, precisamos nos alarmar, precisamos tremer dentro do nosso coração diante do pecado e da maldade que cresce ao nosso redor. e é nesse contexto que a gente ora, aviva a tua obra. Nós lemos há pouco o texto de Isaías 64, Isaías fala assim, ah, se fendesses os céus e descesse. Aí ele fala, até a lenha verde ia queimar. Se o Senhor descesse sobre nós, é uma oração também por avivamento, por uma intervenção divina, por uma operação de Deus no coração das pessoas, ia ver tanta coisa mudar, ia ver quebrantamento, ia ver pessoas despertadas, alarmadas, olhando para o pecado e dizendo, Deus me livre, eu sei que isso é destruidor, eu não quero brincar com o pecado, ao invés de acolher o pecado dentro do seu coração e achar que é normal que Jesus te entende. Não, essa pessoa ia, eu não quero mais saber disso, Deus me livre. Ah, se fendesses os céus e descesse. Nós precisamos tanto disso, de uma consciência da presença de Deus. Nós precisamos da operação do Espírito Santo de Deus no nosso coração, convencendo-nos do pecado, da justiça, do juízo, para a gente poder realmente abandonar o erro. Senão, a gente vai continuar do mesmo jeito, entra para a igreja, sai da igreja, banaliza com a graça, eu fui salvo pela graça e continuo os meus erros, normal, eu sou assim, Deus me entende, é o que muitos dizem, na verdade, deveríamos ficar alarmados. Tenho ouvido a Deus as tuas declarações e me sinto alarmado. Deus não poupou o seu próprio filho, derramou sua ira sobre ele. Nenhum dos líderes da história bíblica foram poupados por causa de seus pecados. Deus não vai passar a mão na sua cabeça. Então, fique atento para isso e clame a Deus, aviva, ó Senhor, a tua obra. Essa é a primeira lição que eu trago. A oração por avivamento é precedida por um alarde no coração. Segundo, a oração por avivamento tem a expectativa de que ele acontecerá ao longo dos anos. Você prestou atenção aqui como é que ele ora? Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. É muito interessante porque o pensamento equivocado que muita gente tem hoje é um culto de avivamento. Ou hoje foi o Espírito Santo desceu e fez não sei o que, terminou o culto, acabou. Todo mundo volta para a sua vida medíocre como estava antes e continua fazendo a mesma coisa de antes. Aí domingo tem culto de avivamento de novo. Aí todo mundo vai, sente, chora, grita e faz aquele negócio. Termina, vai embora. Não muda nada. Continua do mesmo jeito. Como é que Abacuque ora? aviva, ó Senhor, a tua obra no decurso dos anos. Ou seja, faz uma obra no coração das pessoas que não seja só por um minutinho, que não seja uma coisa passageira, faz uma coisa duradoura, uma coisa que a gente perceba o ano inteiro, não só esse ano, no decorrer dos anos. Ano que vem, de novo, a gente vê pessoas quebrantadas, pessoas olhando para o pecado, tendo vida de santidade, pessoas que rejeitam o erro, pessoas que querem se envolver mais com as coisas de Deus, vê a obra de Deus no decurso dos anos. Nós precisamos disso, irmãos. Há pouco nós lemos o texto de Atos 9, como é que a igreja caminhava. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. Deus abençoou essa igreja em vários lugares. E o que você viu em vários lugares? Que o povo ia se edificando e no conforto do Espírito Santo, consolados, dirigidos, admoestados pelo Espírito Santo, a igreja ia crescendo em cada lugar. O que é isso? Isso é verdadeiro, genuíno, avivamento. Deus despertando pessoas para viver para Ele. Pessoas com temor de Deus, aqui, no outro ano ali, no outro ano ali, e no outro ano ali. Essa deve ser a nossa oração também, o nosso entendimento. Oração por avivamento tem expectativa de que ele aconteça ao longo dos anos. Seja algo duradouro, algo que não fique só por agora, um fim de semana, três dias, um mês, um ano. Mas que Deus, faça isso, que minha geração toda possa ver isso. Que a gente possa viver numa época onde, durante um bom tempo, a gente perceba as pessoas se arrependendo dos seus pecados, mudando de vida, clamando pelo nome de Jesus. Que a gente veja o impacto disso na sociedade. Que a gente veja realmente os frutos disso que é realmente o Senhor operando em nós. Onde estão os frutos, irmãos? Onde estão os frutos do verdadeiro avivamento? Então a gente olha para a realidade hoje, os escândalos que envolvem os crentes, as bagunças, a bagunça que é a vida de muitos crentes. Porque assim, todo mundo quando chega para ser crente é bagunçado mesmo. É todo desmantelado. O cara chega todo espandangado, velho. Quebrado, é o casamento arruinado, é a empresa quebrada e é brigado com a sogra. Isso é normal, mas até isso Deus conserta. Deus vai arrumando tudo na vida do sujeito. Ele chega todo quebrado, mas ele vai se consertando, vai se ajeitando. Deus vai trabalhando a vida dele daqui a pouco. Mas parece que uma tendência na nossa época é dizer, nós estamos vendo um grande avivamento no Brasil. O número dos evangélicos cresce. Estimativas é que somos mais de 50 milhões no Brasil hoje. E eu não duvido que seja menos que isso mesmo não. Em 2010 era 35 mil. Próximo censo de IBGE nós vamos ficar surpresos com o número de pessoas que professam, só de evangélicos. Mas aí você vai ver na prática o fruto disso. Aí você vê tanta gente que mercandeja a palavra de Deus, que diz que é, mas a vida não é. O número de divórcio entre crentes e descrentes parece que não faz diferença. A ética desses crentes não é muito diferente daqueles que não são. Aí você vai olhando assim, o que é isso? Deus aviva a tua obra, Senhor, no decurso dos anos. Faz uma coisa duradoura no nosso meio para a gente ver o resultado disso na prática. Então, eu não vejo assim, nossa época com todo o crescimento evangélico no Brasil, eu não chamaria isso de avivamento, não. Agora, avivamento verdadeiro é quando Deus opera no coração, lá no íntimo, fazendo a pessoa reconhecer suas falhas, abandonar o pecado e ter uma nova vida. Um bom exemplo disso é Zaqueu. Depois de ter contato com Jesus, Jesus transforma o coração dele, aquele homem sai ali disposto. Olha, se alguém defraudei, vou restituir quatro vezes. Eu sempre achava que o dinheiro era a coisa mais importante para mim, mas roubei tanta gente, agora não quero mais isso. Você vê aquelas pessoas que viviam escravizadas ao pecado, Jesus liberta elas, elas nunca mais voltam para lá. Você vai vendo Jesus transformando a vida das pessoas. Pessoas de todos os tipos são transformadas, impactadas pela palavra de Deus. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, aviva a tua obra no decurso dos anos. No decurso dos anos, que a gente possa ver isso acontecer ano que vem. e no ano que vem seja melhor do que nesse ano. Se nesse ano a igreja avançou, cresceu, mas não sei quantos menos, que amanhã, que no ano que vem seja o dobro disso. Se hoje tem uma igreja que no ano que vem tenha duas, que no outro ano tenha quatro, que no outro ano tenha oito, que no outro ano tenha dezesseis, e assim vai pela frente. Deus faz a obra crescer no decorrer dos anos. Aviva a tua obra no decurso dos anos. esse é o pedido do profeta Abacu, que é didático isso para nós. Então, nós já vimos duas coisas aqui importantes dessa oração por avivamento. Primeiro, a oração por avivamento é precedida por um alarde no coração. Tenho ouvido ao Senhor tuas declarações e estou alarmado. A oração por avivamento, ela tem expectativa de que isso vai acontecer ao longo dos anos. uma obra poderosa de transformação na vida das pessoas. Terceiro, observe o que diz ainda na sequência lá. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida. A oração por avivamento anela que a obra de Deus seja conhecida. A gente precisa ver isso, precisa conhecer isso. As pessoas perceberem isso. Quando? Também no decurso dos anos. Ninguém conhece uma pessoa só por um primeiro encontro, não é verdade? Muitas igrejas se deram mal por causa dos pregadores itinerantes, isso desde o primeiro século, porque chegava o sujeito lá, bom, de conversa, mas você não sabe nada da vida dele. Daqui a pouco ele aprontava, fazia isso. Quando o povo começou a descobrir que ele não prestava, ele já caiu fora. diferente daquele que você passa um tempo mais e conhece. Aí quando você conhece, você sabe quem realmente é, se é uma pessoa de confiança ou não, se é uma pessoa de Deus mesmo ou não. Convivendo a gente descobre, porque convivendo, conhecendo, a gente sabe o que tem de bom e de ruim. E aí você realmente fica igual o casamento, casamento, minha mulher sabe tudo de minha vida, sabe o que tem de bom e o que tem de ruim. Graças a Deus ele ainda me ama porque conhece. Então, na igreja também, a gente vai dizer aquele irmãozinho ele é meio assim mesmo, mas é crente. A gente vai vendo ali as tendências de cada um, um é muito para frente, outro meio para trás, um é mais desaforado, o outro é mais amoroso, mas cada um vai sendo trabalhado, foi de onde veio, tem a sua história e está em processo de transformação. E a gente vai vendo essas evidências de redenção na vida do povo. A gente vai conhecendo a oração de Abacu que é no decurso dos anos faze a tua obra conhecida. Vocês sabem que eu estou no Rio Grande do Sul já aqui, esse ano, completando 14 anos já aqui no Estado. E eu me lembro até hoje de pessoas, me lembro do início e ainda hoje tem pessoas que nem sabem pronunciar a igreja que eu faço parte. De onde você é? Eu sou da igreja presbiteriana do Brasil. É, prebisteriana? O culo do absurdo foi no dia que a gente foi botar a placa da igreja aqui, quando inauguramos o prédio, aí o cara chegou na hora de fixar ali, pastor, vou ter que voltar com as letras aqui porque alguma coisa deu errado, porque nós encaixamos tudinho lá, mas na hora de botar aqui não deu. Aí quando eu fui olhar assim, estava assim, prebs, aí ele não conseguiu botar o resto, ele trocou ali e aí não estava encaixando as letras mais. Eu falei, ó amigo, é porque você botou errado. Eu botei, foi? Não é prebisteriana aqui? Nem conhece. Eu até uma época estava pensando assim, se eu tivesse uma rádio aqui, alguma coisa assim, eu ia botar o nome da rádio, presbiteriana, não tem rádio assim? Jovem Pan ou Metropolitana. Então, sintonize presbiteriana. Aí todo mundo falando pré, esse pessoal consegue pelo menos falar para o nome se tornar conhecido. O povo nem sabe como é que é pré, 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 não consegue nem pronunciar. Imagina só que coisa terrível. Ah, senhor, faz a tua obra conhecida. Faz as pessoas conhecerem o teu reino. Conhecer não só a igreja preteriana, conhecer Jesus Cristo, conhecer a palavra de Deus. Faz as pessoas conhecerem a verdade, liberta essas pessoas e que no decorrer dos anos essa obra possa se tornar mais conhecida. Meus irmãos, nosso desafio no estado do Rio Grande do Sul é grande. Imagine se a gente ampliar isso para o Brasil e para o mundo. Tantas cidades diz que nós não temos uma igreja. Oh, Deus, minha oração é, Senhor, faz ter uma igreja ali. Abre as portas. E de vez em quando começam a aparecer as coisas, né? Um dia desse uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo, ah, eu queria tanto que tivesse uma igreja dessa aqui na minha cidade. E eu falei, e você? Ah, eu respondi logo, né? E você? De onde? Aí o sujeito, eu sou de Venâncio Aires. Olha a sua terra lá. Eu falei, e eu sempre já fiz pesquisa dessa cidade, fico pensando, Venâncio Aires? Aí pergunto, você é de alguma igreja? Não. Você frequenta alguma igreja? Não. E como é que você ficou sabendo? Para não perguntar muito, porque senão fica aparecendo quem é você, por que você está querendo saber disso? Então, perguntando alguma coisa, a pessoa, não, eu acompanho às vezes um vídeo de um pastor ou outro, geralmente é do Nicodemos, né? E aí eu estava acompanhando, eu gostei muito, eu queria ir nessa igreja. Aqui não tem. Falei, olha só, meu pai do céu. Aí dá vontade logo de ter uma igreja nesse lugar. Daqui a pouco acontece a mesma coisa em outro. Deus, aviva a tua obra e no decorrer dos anos faz a conhecida, faz a tua obra ser conhecida, as pessoas conhecerem quem tu és. no decurso dos anos, é claro, no contexto de Abacuque não era esse, não estávamos pensando em expansão ainda. Como é que no contexto de Abacuque eles iam conhecer a Deus? Conhecer a obra de Deus? Como é que a obra de Deus se tornaria conhecida no decorrer dos anos? Bem, se Deus estava dizendo que esse povo ia para o cativeiro, esse povo precisava entender quem era Deus, para que mesmo em meio aos sofrimentos e angústias e dor, pudesse saber que Deus é poderoso que estava disciplinando o seu povo, mas depois ia trazer o seu povo de volta, que esse povo ia reconstruir e está lá. E daquele lugar iria vir o Messias, ou seja, eles conhecerem as coisas e se enquadrarem naquilo que a palavra de Deus diz. Nós sofremos por não conhecer as coisas. A obra de Deus não é conhecida, o reino de Deus não é conhecido, às vezes as pessoas vão para a igreja mas nem sabem por quê, às vezes vão porque alguém convidou, lê a Bíblia mas sem discernimento, e o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Ó Senhor, faz a tua obra conhecida, faz as pessoas conhecerem quem é Jesus Cristo, faz as pessoas conhecerem os preceitos da tua palavra, faz as pessoas conhecerem o caminho de uma igreja saudável, faz com que essa cidade tenha valores cristãos, eles possam conhecer isso, isso não só hoje, Senhor, isso no decorrer dos anos, a gente quer ver isso acontecer no decurso dos anos, faz tua obra conhecida. Então observe que na oração de Abacuque, divinamente inspirado quando escreveu isso aqui como profeta de Deus, tem algo didático para nós, o desejo de ver Deus operando no seu povo não deve ser uma ação única ou uma ação momentânea, mas uma ação prolongada no decurso dos anos para que o nome dele se torne conhecido. Você já viu que quando a gente fala de avivamento sempre tem o nome de alguém no meio? Ah, tem um pregador ali que ele só prega sobre avivamento, avivamento, até na história você costuma identificar por meio de uma pessoa, não, lá na Inglaterra tem o grande avivamento na época de fulano de tal, teve não sei aonde na época de fulano, aí você bota o nome ali, é inevitável isso porque essas pessoas são os grandes líderes que Deus usou, mas essas obras não aconteceram para que o nome deles se tornassem conhecidos. Pela oração de Abacuque, aviva a tua obra e no decurso dos anos faz-a conhecida, que o nome de Jesus se torne conhecido. que os valores do reino se tornem conhecidos, que a palavra de Deus possa fazer parte do cotidiano das pessoas, que elas possam ter uma Bíblia em suas casas, que elas possam ler, que elas possam assistir séries de leituras na sua Bíblia, mais do que as séries de filmes que elas assistem, que elas possam conhecer a Deus verdadeiramente como ele se revela a nós por meio de sua palavra. Essa é a oração do profeta Abacuque. Já vimos três aspectos dessa oração por avivamento. Por último, finalzinho do verso 2, nós temos aqui o último ensinamento. Oração por avivamento implora pela misericórdia divina diante do quadro ao nosso redor. Olha o que ele diz. aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, no decurso dos anos faz a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. A oração de Abacuque é, Senhor, se o Senhor vai castigar o povo, vou. E se o Senhor vai usar um povo ímpio, vou, vou castigar eles também. Então, vai ter muito sofrimento aqui com esse povo todo, viu? Senhor, castiga, o Senhor tem que castigar castigo, mas lembre da sua misericórdia. Na tua ira, quando o Senhor tiver, sabe, tipo aquele pai com a zorraga na mão, menino, vem cá. E aí, quando tiver na sua ira, Senhor, lembra da misericórdia, porque senão não vai ficar ninguém. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando nós oramos por avivamento, nós estamos orando ou implorando a misericórdia divina diante do quadro que a gente está vendo. Qual o quadro que a gente vê? Nós estávamos no encontro de pastores nesse final de semana, uma das coisas que a gente conversou em determinado momento, a crise que a gente tem, às vezes, de pessoas que queiram assumir alguma responsabilidade, de pessoas que assumem, mas não assumem, de pessoas que dizem que vão fazer e não fazem, de pessoas que fazem votos mas não cumprem, será que Deus vai fazer com essas pessoas? Tem hora que a gente quase que está dizendo assim, queima papai, desce do céu com ira abrasadora, mas quando tu vê o poder de Deus e a ira de Deus, você fala, senhor, na tua ira lembra da misericórdia, senão vai ficar ninguém, nem eu, nem ninguém, na tua ira lembra-te da misericórdia, mas tem umas horas que a gente fica, não fica? Fica naquela raiva santa, diz, ah, se eu fosse Deus, como disse um pastor amigo meu uma vez, ah, se eu fosse Deus, eu era o diabo, eu ia acabar com esse povo todo de uma vez só, ainda bem que você não é Deus, viu? Deus é, é um Deus justo, é um Deus irado, mas também é um Deus gracioso e misericordioso e aqui onde está o nosso apelo, se ele é misericordioso ele pode olhar para a nossa miséria e dizer, não vou dar o que você merece, o que você merece? Ira, mas não vou lhe dar não, por quê? Porque eu não quero, porque ele é misericordioso, ele olha o nosso estado deplorável e se compadece de nós, só Deus é assim, misericordioso, se ele é assim, é aqui que a gente tem que correr, eu tenho que correr para, imagine, eu Deus, eu sei que o Senhor é justo, por favor, o Senhor viu como eu procedi nessa semana, então por gentileza que eu honrar teu servo e na hora, acabou, vai sobrar o quê? Não há um justo sequer, nossos atos de justiça são como trapos de imundície, vai sobrar o quê de nós? Não, eu não vou apelar por isso não, porque senão eu estou perdido, mas se Deus é misericordioso, eu vou apelar por isso, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, por favor, Senhor, seja propício a mim, pecador, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia, não leve meu irmãozinho, não, ele não sabe o que faz, eu não sei o que faço também, não, Senhor, opere meu coração, mude nossa vida, então essa oração por avivamento é uma oração clamando, implorando pela intervenção de Deus em nosso coração, nós precisamos fazer isso, nós lemos há pouco hoje no culto, no Salmo 85, Senhor, o Senhor não vai tornar a nos vivificar como o Senhor já fez antes, vivifica-nos, ó Deus, aviva-nos, ó Deus, desperta-nos, ó Deus, esse despertamento, quem sabe você precisa orar, Deus, me faz olhar para o pecado e dar vontade de vomitar, o pecado que às vezes fica, ai meu Deus do céu, mexendo com a gente por dentro e você interessado no pecado, Deus, me dê vontade de vomitar, quando eu olhar o pecado, Deus me livre, Senhor, bota uma coisa, quem é que pode fazer isso? Você consegue mudar o seu gosto e aquilo que você gosta muito, você de repente dizer que não? só a intervenção de Deus e Deus pode fazer isso? Pode, então o que você faz? Aviva, Senhor, aviva o meu coração, na tua ira, lembra-te da misericórdia, por favor, tem misericórdia em mim, Deus, você sabe que eu tenho esse mau costume, tira isso de mim, Senhor, tu está vendo a inclinação do meu coração, não deixa eu me inclinar para isso que não presta, muda a minha disposição mental, eu me abalo toda vez que alguém fala isso de mim, Deus, tira isso de mim, faz uma coisa em mim, liberta-me, ó Deus, dos meus pecados, purifica-me da minha maldade, lava-me completamente dos meus erros, o seu apego tem que ser a Deus pela certeza de que ele é Deus misericordioso, porque de outra forma você não vai ficar em pé, aviva, Senhor, a tua obra e na tua ira, lembra-te da misericórdia, se Deus fizer isso, nós vamos ter uma nova disposição no nosso coração, por isso que eu gostaria de lhe encorajar, orar como profeta Abacuque, aviva a tua obra, Deus fez isso nos dias de Abacuque, disciplinou o seu povo, mandou para o cativeiro, mas teve misericórdia do povo lá, falou, vou trazer vocês de volta, ninguém vai impedir, eu vou fazer vocês voltarem, todas as nações ficaram, não acredito, como é que pode, 70 anos depois que aquele povo até reis pagãos disseram, vão sim, vão lá, ainda vou ajudar com vocês, vocês precisarem, Deus moveu céu e terra e fez com que eles voltassem, na sua ira, Deus lembrou da misericórdia e trouxe seu povo de volta, renovou sua aliança, fez com que aquele povo pudesse reedificar Jerusalém, reconstruir o templo, Deus é aquele que age com misericórdia, agiu nos dias de Abacuque, age até hoje, a gente deve olhar para o estado da igreja e em vez de dizer, Deus, mande fogo do céu e leve logo todos esses imprestáveis desses crentes, cuidado, se orar assim, daqui a pouco você é o primeiro da fila, mas peça a Deus, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, opera no coração, muda a disposição mental, opera dentro deles e se Deus fizer isso, nós vamos ser uma outra gente, a gente vai ter mais gosto para ler a Bíblia, a gente vai ter mais gosto para a igreja, a gente vai deixar de lado os milindres e os pecados, a gente vai ter um coração com gosto pelas cores de Deus, vai ter um gás novo para buscar a Deus, igual Jacó lá, quando você acendeu com a notícia, eu vou na hora, não queria sair para canto nenhum, toma sopinha, vou, não quero, sem fome, vamos ali, não vou, a vida de Jacó é aquela vida amarguenta, veio a boa nova, Deus vive, ficou seu coração com a notícia, naquele momento, o homem agora volta a fazer tudo, tem um monte de gente que você olha assim, vamos lá, não quero ir não, vamos para tal lugar fazer um evangelismo, chamar fulano para ir, vamos fazer tal coisa, sem dinheiro, vamos para tal lugar, você vê que a pessoa cheia de desculpa, não tem ânimo para nada, e algumas vezes nem responde, sem ânimo, que não segura os dedos assim para responder a mensagem, é só botar assim, não, sim, ou uma mãozinha assim para baixo, para cima, o desânimo tomando conta agora, se Deus avivar esse coração, vai ter um gás novo, vai ter uma nova disposição mental, vai ter um coração pulsando por Deus, por isso devemos orar, eu me lembro aqui, eu falei gás novo, gosto de lembrar de uma época que eu morei lá na base do poço, e a gente tinha um calor terrível, pense no sofrimento, não tinha ar-condicionado, eu acho que caiu um avião lá, porque tinha umas turbina desse tamanho assim, parecia uma hélice de helicóptero, de avião, e aí tinha um ventilador forte que ligava lá no fundo que me assoprava aqui assim, as irmãzinhas com os cabelos ficavam longe do vento, porque era a única forma de aplacar o calor, e ficava aquilo lá, e uma forma também de aplacar é a água gelada, e a gente tinha um freezer lá, e cadê? Botava água lá de manhã cedo, quando chegava de noite a água estava, não estava gelada, e era freezer, não era geladeira não, eu falei, não é possível, a gente botou água de manhã cedo para ver se rende, e chegava lá aquela água do mesmo jeito como se tivesse tirado da torneira, aí eu falei, vamos levar para arrumar isso aqui, quando eu levei no conserto, o cara falou, pastor, o problema aqui é que o gás furou aqui atrás e o gás foi embora, eu falei, tem conserto? Ele tem, aqui a gente faz uma soda aqui e bota um gás novo, aí arrumou lá, pagamos, fizemos serviço, botei as águas de novo, quando deu de tarde que a gente foi olhar, as águas tudo empedradas, freezer com gás novo, aí eu sempre que eu falo de gás novo, eu me lembro dessa época, oh Deus, dá um gás novo para o teu povo, para aquele irmãozinho que fala assim, olha, eu vou, mas nunca vai, eu estou pensando e não consegue, aquela lerdeza, moleza, não tem força para nada, agora com gás novo, quando você vê, ele já está lá em pé na hora, prontidão, você vê as pessoas fazendo coisas que, como é que você está fazendo isso? é a vida de Deus no coração do seu povo, aviva, ó Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, e no decorrer dos anos, aviva a tua obra, na tua ira, lembra-te dar misericórdia, faz algo em nossa vida, só tu podes nos despertar, só tu podes fazer com que o nosso coração se acenda de novo para te servir, eu gostaria que você pudesse orar por avivamento, nesse sentido bíblico, nesse sentido bíblico, e uma oração por avivamento é uma oração precedida por um alarde no coração, Deus, me faz ouvir tuas declarações, para eu ficar alarmado, para eu te temer, uma oração por avivamento tem expectativa de que ele vai acontecer ao longo dos anos, Deus, eu quero ver isso acontecer no ano que vem, no próximo, e as coisas crescendo, avançando, melhorando e não se estragando, uma oração por avivamento anela que a obra de Deus seja conhecida, as pessoas saberem quem Deus é, saberem quem Jesus é, e não apenas o nome dos líderes, mas o nome de Jesus, a obra de Deus, pode até não falar o nome prebiteriana, mas conhecendo a Jesus nós vamos estar felizes com isso, com um cursinho depois de uns cinco anos, tem uns que ainda falam errado, então, mas Deus pode tornar a sua obra conhecida no decurso dos anos, oração por avivamento implora pela misericórdia divina quando a gente contempla o quadro ao nosso redor, ó Senhor, tem misericórdia em nós, vamos ler uma última vez, verso 2, tenho ouvido, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia, ore por avivamento, o hino de número 67, titulado Coração Quebrantado, diz assim, Lá do alto céu o avivamento vem e que comece em mim seguindo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor concede aos que são teus, ó Pai de amor. Que Deus nos abençoe. Amém.